Olá, boa noite! Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, deixa eu passar as informações corretas. Como sempre, eu gosto de passar tudo certinho, para que não tenha dúvida. Eu sei que toda vez que eu faço um vídeo, claro que surge dúvida, vocês têm o direito de ter a dúvida e têm o direito de perguntar e eu deveria estar respondendo para vocês aqui abaixo do vídeo nos comentários. Claro que quando eu posso também, porque também há muitas dúvidas a responder. Mas se vocês acompanharem o vídeo até o final, vocês vão ter a resposta no próprio vídeo, certo? Então geralmente meus vídeos, às vezes são um pouco longos realmente, eu considero que eu enrolo um pouco, às vezes até muito, né? Vocês já sabem disso, eu sou meio enrolado para falar as coisas, mas é assim mesmo. Pessoa que é da roça, pessoal, no meu caso, gosta de conversar bastante. Então eu fico enrolando, enrolando, até passar a informação, você fica sem paciência. Ah, mas você demora demais, você enrola muito. Não é porque eu sou enrolado não, pessoal, é porque eu gosto de conversar mesmo, tá? Ou seja, então vamos conversar aqui de novo nesse vídeo. Vamos enrolar um pouquinho aqui, tá bom? Se vocês quiserem que eu enrolo aí conversando, vocês assistem o vídeo. Se não quiser, não assiste. Mas eu vou enrolar sim, vou enrolar e vou começar a enrolação agora, tá? Então informação, nessa enrolação aqui vai ter uma informação importante, que é a respeito da Caixa Econômica. Tem aqui uma resposta de um atendente, olha só. Um atendente da Caixa responde a um beneficiário do Auxílio Brasil quando vai começar a operar o crédito, no caso, o empréstimo consignado para vocês do Auxílio Brasil. Então, por isso que eu vou enrolar mesmo para vocês ouvirem aí o que eu tenho que falar para vocês, que é a resposta aí da atendente da Caixa Econômica Federal. Então vocês vão ter que ficar aqui. Vocês vão ter que me engolir. Pessoal, vamos lá. Eu estou brincando, tá? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o joinha, o like. E vamos lá. Eu vou dar a resposta logo, porque vocês já estão cansados de ficar aqui enrolando, falando bobagem aqui, tá? Olha só. Um beneficiário do Auxílio Brasil entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, certo? E lá ele pergunta sobre a liberação do empréstimo, quando vai ser liberado o empréstimo para os beneficiários do Auxílio Brasil. A atendente da Caixa, que eu acredito que seja verdade, porque é uma atendente da Caixa, não iria responder bobagem ou está mentindo. Então ela responde desta maneira. A contratação do consignado do Auxílio Brasil está previsto para a terça-feira e será contratado na Lotérica e Caixa Tem. Olha só. Então, será liberado através da Lotérica e Caixa Tem. Caixa Tem, falta ser atualizado o aplicativo. Quando for atualizado, vocês podem comentar aqui abaixo do vídeo. Eu acho que não foi ainda atualizado. A opção do empréstimo consignado para vocês do Auxílio Brasil. E na Lotérica também não sei como é que vai funcionar. Qual será o procedimento? Muitas pessoas já estão dizendo aí que na Lotérica precisará do cartão do benefício. Provavelmente o cartão do Auxílio Brasil. Eu não sei. Talvez precise do cartão, talvez não precise. Talvez com o número do NIS. Eu não sei como é que vai funcionar lá na Lotérica. Eu sei que se for feita na Lotérica, vai ser um tumulto desgramado. Isso eu tenho certeza. Beleza. Prepare-se, Lotérica, se isso realmente acontecer. Porque, pessoal, aqui para eu gosto de passar as informações, mas ao mesmo tempo gosto de deixar em stand-by, entre aspas. Por quê? É uma informação de um atendente da Caixa. Provavelmente, a presidente da Caixa deve entrar em uma live ou entrevista coletiva, alguma coisa assim, para passar essas informações. Ou até mesmo no site da Caixa Econômica, ou nas páginas da Caixa Econômica, porque ainda não tem essa informação. Isso aqui é uma informação de um atendente da Caixa, que eu estou levando fé que seja verdade, porque um atendente da Caixa não iria responder a um beneficiário, a um cliente, uma informação falsa. Então, se ela é atendente, ela tem essa informação, a fonte da informação, que é a própria Caixa Econômica, onde ela trabalha. Então, eu estou aqui passando essa informação. Ah, mas se não for verdade, aí se não for verdade, a culpa não é minha. É da atendente, que eu não sei quem é, não sei o nome e nem sei de que cidade ela é. Só sei que ela é da Caixa Econômica Federal. Entendeu, pessoal? Me desculpa aí, eu sou sincero, mas é isso aí. Sobre os demais bancos, eu vou explicar aqui o que acontece, tá? Vamos enrolar um pouquinho mais, já que eu sou enrolado mesmo, falo aqui demais, vamos falar um pouquinho mais aqui. Já que, vamos falar de empréstimo, os demais bancos, as 11 instituições, que a Caixa já está respondida, as 11, criaram-se expectativa demais. Principalmente de um banco aí, que estava na frente, prometeu eu sempre abrir os olhos de vocês, não crie expectativas com essas previsões. Quantas previsões foram dadas aí e foram cumpridas? Nenhuma delas. E criaram a expectativa, mais uma vez, que hoje, esse determinado banco estaria liberando o empréstimo. Muita gente até achou que hoje pegaria no dinheiro. Eu joguei logo um balde de água fria em todo mundo, disse que não sairia dinheiro hoje, não vai sair hoje, não sei nem que dia vai sair. E aí que esse banco iria liberar um tal link, que era para vocês lerem o contrato nesse link, viria nesse link o contrato, e vocês iriam ler o contrato e fazer a assinatura, que é a confirmação dos termos do banco, aquela coisa toda, assinatura digital. Para, posteriormente, o prazo depois de assinatura digital concluída, com dois dias úteis, o dinheiro estará na conta. A conta é a conta que você recebe o benefício, provavelmente o caixa tem, certo? E acontece que não saiu nenhum link, não foi enviado link nenhum, não tem previsão ainda, diz que o banco aí estão resolvendo algumas pendências, surgiu até aí dizendo que tem alguma coisa ainda acertar com data breve, com isso da cidadania, porque os valores não estão sendo, não sei o que, caixa de fósforo, ainda mais, ainda diz que o marivote aqui fica enrolando. Não, não, está enrolando isso aí, tá bom? Então, então está aí essa impasse. E, na verdade, eles estão com falta de interesse para operar o crédito. Eu não sei por que eles aceitaram operar o crédito, já que não estão com interesse. Eles vão, sim, operar o crédito, mas eles vão, pelo que eu estou vendo, escolher a dedo a quem eles vão emprestar o dinheiro. Exatamente isso. E eles podem fazer isso. O dinheiro é deles, o critério é deles, tá? Eles não podem mudar em termos da taxa de juros, quantas parcelas e o valor descontado em fora. Mas eles podem, sim, querer lá, posso supor, fazer uma análise de crédito, de seu nome, futucar sua vida financeira toda para saber se realmente é seguro emprestar o dinheiro a você. Eles podem fazer isso, sim. Esses bancos financeiros podem fazer isso. E eles podem negar, sim, o empréstimo a vocês. A caixa, eu tenho certeza que não irá negar a ninguém, claro, entre aspas, não vai negar a ninguém, quem esteja atualizado. Vocês têm que estar com seus cadastros, no Cade único, 100% atualizado. Claro, também, ativo, ativo quer dizer o quê? Recebendo o Auxílio Brasil. Se você está bloqueado, cancelado, suspenso, claro, você não vai ter direito a este empréstimo consignado. A caixa provavelmente vai negar para você também. Mas se você está ativo, tudo atualizado direitinho, com certeza vocês vão poder pegar o empréstimo consignado aí, através da caixa econômica. Existem mais algumas situações que vai ser ainda informado pela presidente da caixa econômica. que nós estamos aguardando a qualquer momento, talvez hoje, mas não mais amanhã, eu vou estar aqui atento, provavelmente haverá aí alguma informação aí, da presidente, falando a respeito desse empréstimo, se for realmente liberado amanhã, que eu estou acreditando sim, porque o prazo que a caixa deu foi do dia 10 ao dia 15, está liberado esse empréstimo consignado. E vou torcer para que isso saia, tá bom? Pessoal, vamos enrolar mais não, deixa eu terminar o vídeo aqui, para depois você não vir a comentar que Ah, Marival, você demora demais. Nunca, viu? O cara conversa pra caralho, eu converso mesmo. Eu sou pior do que um papagaio, tá? Valeu, joinha, like, o gostei, se inscreve no canal, se gostar do vídeo, dá o joinha, se não gostar, mete o dedo no deslike aí, eu não quero nem saber, eu quero ver vocês fazendo alguma coisa nesse vídeo aí, tá bom? Valeu. E aí